Cada elemento radioativo tem uma meia-vida que é fixa, só depende da meia-vida. Por exemplo, o Césio-137. O Césio-137 demora 30 anos para que caia a metade a quantidade de elemento radioativo. O Césio-137 ficou famoso por causa do acidente que teve em Goiânia. Foi em 89, se eu não estou enganado. Isso significa que 2019 passou-se 30 anos. E se 2019 passou 30 anos... 89 ou 88, tem que ver aí na internet. Mas vamos supor que seja 2019. Então, ao passar de 30 anos, 2019, o que vai acontecer? Se tu tinha lá, sei lá, 100 gramas, era um sal de Césio, né? 100 gramas de elemento radioativo, agora tem 50 gramas. Daqui 30 anos, tu vai ter 25 gramas. Mais 30 anos depois, 12,5 gramas. Vai sempre dividindo por dois. Mas vai decaindo muito exponencialmente. Olha só o urânio-238. 4,5 bilhões de anos. O interessante é que isso é recalculado, esses tempos aí, com métodos estatísticos. E a gente sabe a idade do planeta Terra pela quantidade de urânio-238. Se sabe que hoje tem a metade de urânio-238 que tinha na formação da Terra. Isso significa que a idade da Terra é 4,5 bilhões de anos. Olha que interessante isso, tá? Aí olha só, tem elementos autóreo-234, 24 anos, tá? E tem elementos radioativos de horas, de algumas horas. Então depende do elemento radioativo. Cada elemento radioativo tem fixo a sua meia-vida.